A seleção feminina da Holanda sagrou-se pela primeira vez campeã europeia de futebol. A laranja mecânica estava longe de ser uma das favoritas no torneio e até entrou a perder na final frente à Dinamarca, mas aproveitou da melhor forma o Fator Casa para dar a volta ao marcador. As holandesas acabaram por vencer o encontro decisivo por 4-2 e colocaram um ponto final à hegemonia da Alemanha, que tinha vencido as seis últimas edições da competição. Obrigado.